vamos lá caso se eu não esteja em português brasil você vai clicar aqui ó vai encontrar português brasil não é português portugal beleza ok e aí você vai clicar em nessa setinha aqui ó um clique tá bom deu um clique ele vai para essa tela aqui nessa tela é muito importante o seguinte não vai estar nada ticado ou todos né você vai pegar você tá vendo que tem essas opções aqui ó recebimento de informações de telemarketing vinculação de informações envio de diagnósticos nada disso é interessante então você vai clicar no primeiro ou não acendeu aqui embaixo ainda e no segundo agora já acendeu deixe os outros não se preocupe com isso e próximo nessa parte é muito importante ele pergunta se você quer ativar wi-fi o ideal é você não apertar ou melhor não conectar o wi-fi não sei você vem aqui ó pular tá bom aí ele pergunta se você quer copiar os apps e dados aí se você tiver real interesse em copiar compensa você vir e colocar lá sua conta google colocar seu wi-fi eu não aconselho fazer isso porque ele baixa tudo até mesmo aplicativo daqueles dos quais você não não tava nem usando mais eu sou muito mais iniciar tudo do zero né mas é opcional seu no meu caso vou clicar em não copiar eu quero um aparelho rápido eu quero que ele tenha só o que eu preciso nada além do que eu preciso bom tem um horário aqui ele pergunta tá errado a data eu não vou mexer nisso ainda porque depois ele vai atualizar automaticamente na hora que eu colocar meu wi-fi próximo nessa parte aqui também é muito importante olha só eu vou tirar o ticket tudo isso aqui ó enviar dados dia de uso diagnóstico isso é um negócio que eu não me interessa então desceu lá ó aceitar aqui embaixo cliquei ele pergunta se eu quero proteger meu telefone a princípio não vou mexer com isso vou pular aí ele me pergunta se tem certeza disso eu coloco ignorar de qualquer maneira beleza ele vai tentar baixar os aplicativos da samsung eu não tenho interesse em aplicativo da samsung esse é um dos motivos pelo qual não coloquei a rede wi-fi no início agora vem aqui ó pular lá ignorar tudo isso olha o tanto de coisa que a samsung manda para você e são coisas assim ao meu ver não não compensa tá a não ser que você já usa já e aprendeu a mexer com tudo isso aí mas dificilmente você já mexeu com isso vem aqui ó pular os aplicativos não utilizados serão suspensos para prolongar a duração da bateria beleza finalizar e tá aí você iniciou seu telefone de forma segura tá é sem ficar baixando todos os aplicativos da samsung a partir desse ponto aqui ó aí sim você vai descer o dedo aqui ó vai lá e vai conectar o seu wi-fi cliquei no wi-fi segurei apertado no meu caso aqui é o intelbras eu vou conectar e aí em seguida eu vou abrir o play store aqui abriu o play store vou fazer o login e vou colocar minha conta google certo e tá feito a partir daí é outro passo a passo mas é assim que se inicia um telefone da samsung de forma segura sem encher seu aparelho com aplicativos inúteis gostou da dica aí dá um joinha se inscreve no nosso canal que aqui sempre tem novidade e valeu é